Olá amiguinhos que curte o canal O Que Precisa, o canal Arte dos Irmãos Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal Meus amigos, hoje nós vamos aprender a fazer uma calda de chocolate Essa calda é simples, mas ela é deliciosa, meus amigos Sem muito papo, pessoal, vamos aprender a fazer essa calda Isso aí amigos, então vocês vão precisar de 3 colheres de margarina Vão precisar também de 6 colheres de açúcar E 4 colheres de chocolate em pó E também uma caixinha de creme de leite de 200ml Esses são os ingredientes Já na panela, pessoal, nós vamos mexer Até começar a ferver Começar a borbulhar Pessoal, um ponto aqui Pra vocês verem que essa calda já está pronta É quando vocês começarem a passar a colher Assim do lado da panela e começar a ver o fundo da panela Não deixe ferver muito Olha só, tá vendo? Não deixe ferver muito Senão que quando a calda esfriar Ela vai ficar muito grossa E não vai ficar legal A receita já diz É calda, né? Não é cobertura Olha só Então aqui Ela já está no ponto já Vou mexer mais um pouco E na hora de esfriar Vocês vão ver como vai ficar a consistência dele Olha só Aqui já está bom Vou desligar aqui o fogo E vou esfriar um pouco Vamos lá Olha só, pessoal Vou mostrar aqui Esfriou Olha como ficou minha calda Ficou estilo cobertura Não ficou muito mole Também não ficou aquela coisa próxima Quando você joga em cima do bolo O negócio não desce aqui no bolo Ficou especial essa calda Olha só Muito boa mesmo A gente pode até chamar de cobertura, né? Então o segredo é você não deixar muito tempo no fogo Tá certo? Olha só, pessoal Se vocês gostaram, pessoal Deixa o joinha aí Se inscrevam no canal E aperte o sininho aí Pra vocês receberem Todos os vídeos A notificação de todos os vídeos Do nosso canal Tá certo, pessoal? Valeu mesmo por curtir aqui Esse vídeo Valeu, até a próxima